Por isso que a gente convidou aqui a doutora Kézia Soares, ela é dermatologista e vai explicar pra gente o que que acontece. Doutora, bom dia, o que que acontece com a pele da pessoa? No caso dela ter a Covid-19, aparece alguma coisa na pele, alguma manchinha, alguma erupção? Explica pra gente, pra gente entender essa relação. Bom dia, bom dia Mariana, bom dia Marcelo. Sim, os pacientes que apresentam o vírus Covid-19, eles podem apresentar algumas lesões na pele exantemáticas, que são aquelas lesões vermelhas, vesiculares também, que são aquelas bolhas, são lesões difusas em troncos e membros. Certo, e vem junto com outros sintomas ou pode ser que só mesmo da pele, pra pessoa poder entender? Existem estudos relatados que o paciente apresentou primeiro as lesões na pele e consecutivamente... Mariana, a gente tem que ficar muito mais ainda atento à nossa pele, até pra não confundir, não se alarmar, né? Exatamente, né? Cuidado redobrado, atenção sempre. Eu quero saber, doutora, quais são as orientações, então, pro nosso telespectador, além da questão da Covid, claro, mas estamos entrando, o inverno começou agora, estamos entrando no período da seca, que é um período com a umidade do ar muito baixa, e a pele sofre, né? Nessa época do ano. Quais são as recomendações pro pessoal de casa? Isso, as afecções cutâneas agora, nessa época de tempo seco, de frio, a nossa pele fica mais sensibilizada, mais seca, e aí é a hora que aparecem as dermatites atópicas, as lesões. Então, o ideal é abusar no hidratante, no creme hidratante, bastante emoliente e proteger a sua pele. O doutor tem alguma dica pra mim, assim, galega? Eu, Mariana, a gente é galega demais. Né, Mariana? Muita hidratação. Abusar do filtro. E filtro solar, é claro. Ju, doutora, Marcelo, eu acho importante a gente falar essa questão dos sintomas, né? Olha só o que eu escutei esse fim de semana de uma conhecida. Ela não imaginou, tava assintomática pro coronavírus. Aí foi passear com a filha, com o cachorrinho. Aí a filha comentou, mãe, você não tá sentindo o cheiro das fezes, do cocô mesmo, do cachorrinho? Tá muito diferente o cheiro. Aí ela falou, não, não tô sentindo nada. Aí foi comer, também não sentiu o gosto da comida. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento também a esses pequenos sintomas, tipo olfato, paladar, né? Isso. Explica pra gente isso, doutora. Exatamente. Existem algumas manifestações que antecedem as manifestações respiratórias. As academias europeias, teve um caso na Tailândia, inclusive, que o paciente apresentou as petecas, que são aquelas lesões vermelhas, parecidas com as lesões da dengue, uma febre e a plaquetopenia. Ele foi diagnosticado como dengue e só mais pra frente ele evoluiu com sintomas respiratórios e foi feito o PCR e diagnosticado o coronavírus. O dermatologista pode pedir o teste? Oi? O dermatologista, ele pode pedir o teste pro paciente? Claro, todo médico que tiver na dúvida, agora é hora de todos os médicos ficarem atentos, até com sintomas de urticárias, que podem confundir com o coronavírus. É importante a gente estar sempre observando o nosso corpo, entender o nosso corpo, o nosso organismo, né, Mariana e Marcelo?